Olá, meu povo! Muito bom dia! Mais uma vez estamos aqui começando mais uma live. Hoje nós vamos falar sobre essa situação das mensalidades escolares. E, como sempre, vou tentar te dar bastante informação, bastante informação jurídica, inclusive, para que você possa conseguir resolver essa questão. E se eu não conseguir resolver, Giovanni? Se eu, ó, a casa caiu, eu não vou conseguir pagar a escola. Como é que fica isso? Meus filhos têm direito a continuar estudando, não têm direito. E essas videoaulas valem, não valem? Quantos dias meus filhos precisam ter aula para que eles consigam concluir o ano letivo? Tudo isso a gente vai ver nesse vídeo. Eu agradeço aí a presença de todo mundo. Marileia, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui e bom dia para você também, viu? Estamos aí, né, vivendo esse momento. Ô, Dimas, muito bom dia também. Obrigado aí, viu? Continue conosco. Hoje nós vamos falar, então, gente, de mensalidade escolar. Eu passei por isso, todos que têm filhos aí em escolas particulares estão passando por isso. E há informações aqui para quem está com filhos em escolas públicas também. É importante você ter essa informação, tá? A nossa missão aqui é te informar, tá? A gente não vai perder tempo, olha, 8 horas em ponto. Então, nós vamos começar. Como fica a cobrança das mensalidades escolares, né, durante a quarentena e durante o Covid-19, durante esse período de coronavírus? Como é que fica isso? Eu queria informar para vocês, existe um projeto de lei que busca a redução de 50% de todas as mensalidades de escolas particulares. Giovanni, isso é sensacional. É verdade, mas vamos lá. Esse projeto de lei é da Assembleia Legislativa... Bom dia, Maria! É da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, do Estado de Minas Gerais. E o que vai acontecer com esse projeto de lei, gente? Ele vai morrer. Por que ele vai morrer, gente? Porque, assim, o STF já cansou de julgar essa questão, né, de competência legislativa. E a competência para legislar sobre esse tema é da do Congresso Federal. Então, isso aqui, mesmo que passe, uma ADI vai barrar e vai matar isso aqui no STF. Porque quem teria que resolver isso seria o Congresso Federal. Por que, gente? Porque trata de direito civil, trata de direito consumidor. Isso é competência exclusiva lá do Congresso Federal, principalmente nesse tema aqui. Então, eles não vão conseguir passar essa lei para redução de 50% das mensalidades escolares de colégio particular. Eu queria colocar para vocês aqui, gente, três comentários, três perguntas, na verdade, ou colocações, que eu acho que vai ser o questionamento que praticamente todos nós já fizemos. Olha só. Como não dá para falar em desconto? Claro que sim. A planilha de custos do colégio ficou mais barata. Isso foi o Maurício que falou. O Gilberto falou o seguinte. Considerar videoaulas simples como aula nunca. E o Edmilson, eu acho que é o mais completo aqui e que vai direto ao que a gente quer falar hoje. Uma vez que durante a suspensão das aulas estão tendo queda no custo e redução do uso de energia elétrica, água, produtos de limpeza, manutenção e portaria, não poderiam ceder descontos nas mensalidades escolares? Não é verdade? Se estão tendo essa redução, não estão gastando com luz. Escolégios particulares, normalmente, todas as salas têm ar-condicionado. Não estão utilizando ar-condicionado, que é um custo altíssimo. Portaria, limpeza, nada disso. Não poderiam utilizar essa economia que estão fazendo para dar desconto para os pais e tudo mais? Essa é uma ponderação extremamente razoável. E olha o que o presidente da FENEP, Federação Nacional das Escolas Particulares, o nome dele é Adhemar Batista Pereira. Olha o que ele falou. As pessoas estão sendo atingidas em cheio, perdendo renda, emprego, natural que fiquem desesperadas. Para as escolas também é muito difícil, pois cada uma tem o seu planejamento anual. Cada situação será única. O melhor é negociar pessoalmente. Orienta. Algumas instituições já oferecem descontos de 15% a 30%. Olha aí. Então, assim, vou dar um exemplo meu. A escola dos meus filhos reduziram aí, deram um desconto de 30% sem menos eu ter negociado. Eles já analisaram essa situação, já ponderaram isso e proativamente já deram um desconto. E eu acredito que talvez muitos aí tiveram essa experiência também. Tudo bem, Giovanni. Mas vamos falar de lei. Que lei que trata disso? Que lei que eu posso me socorrer? Onde eu posso me socorrer juridicamente para tentar negociar com a escola? Giovanni, e se eu não conseguir pagar e a escola quiser aplicar as provas no meu filho? E se não quiserem me dar o material para eu transferir meus filhos para uma escola pública? O que eu faço nesse momento? E agora a gente vai te passar isso. A lei, gente. Existe uma lei chamada Lei de Renovação de Matrículas. Essa lei trata de renovação de matrículas. E aqui eu vou pontuar as principais questões que estão estabelecidas lá nessa lei de renovação de matrículas. Olha só, os alunos já matriculados, salvo quando inadimplentes, terão direito à renovação de matrícula. Aqui estamos falando da renovação de matrícula no final do ano. Ok? Agora, ponto 2. São, olha isso, são proibidas a suspensão de provas escolares, a retenção de documentos escolares ou a aplicação de quaisquer outras penalidades pedagógicas por motivo de inadimplemento. No caso da inadimplência perdurar, por mais de 90 dias, 3 meses, a escola deve entrar com uma ação de cobrança e extinção do contrato de trabalho. São proibidas suspensão de provas escolares, retenção de documentos ou aplicação de qualquer outra penalidade pedagógica por motivo de inadimplemento. Isso está lá na lei 9.870 de 99. Ponto 3, gente, dessa lei. O desligamento do aluno por inadimplência somente poderá ocorrer ao final do ano letivo, no ensino superior, ao final do semestre letivo, quando a instituição adotar o regime didático semestral. Se, no caso da faculdade, normalmente são semestres. Então, perfeito. Pode, ao final do semestre letivo, suspender ou desligar o aluno por inadimplência. Olha só, gente, lei 9.780 de 99. O desligamento do aluno por inadimplência somente poderá ocorrer ao final do ano letivo. Ok? Vamos lá. Ponto 4. Os estabelecimentos de ensino fundamental, médio e superior, deverão expedir, a qualquer tempo, os documentos de transferência de seus alunos, independentemente da sua adimplência ou da adoção de procedimentos legais de cobranças judiciais. Olha, não dá pra eu ficar aqui, essa escola é muito cara, eu vou transferir meu filho para uma escola mais barata. Ah, não, você não pode, você tá me devendo, você tem que pagar. Olha, lei 9.780, gente, é muito importante. É uma questão aqui de cidadania, gente, ter essas informações. É essa a minha missão aqui nessas lives, tá? Então, a entrega de documentos para você transferir seu filho para outra escola, independe do pagamento ou não das mensalidades, certo? Ponto 5, gente. São asseguradas em estabelecimentos públicos de ensino fundamental e médio as matrículas dos alunos, cujos contratos celebrados por seus pais ou responsáveis para a prestação de serviços educacionais tenham sido suspensos em virtude de inadimplemento, nos termos do caput deste artigo, nos termos que a gente conversou. Somente poderá ser suspenso por decisão judicial. É somente ali. Ou naquele período onde terminou, se terminou o ano letivo e você não pagou, eles não vão renovar a matrícula. Você pode ir lá, com fundamento nessa lei, pegar a documentação do seu filho e levar para um estabelecimento de ensino público. Vamos lá, eu acho que isso aqui é importantíssimo. Ponto 6, gente. Cobrança vexatória. Olha o que diz o artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. Artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor. Ponto 7, gente. Em relação de consumo, para se resolver... Isso aqui é uma relação de consumo. Para se resolver essa questão, vai se usar, em especial, a Lei 9.780. O que ela não reger? O Código de Defesa do Consumidor. O que o Código de Defesa do Consumidor não reger? O Código Civil. Ah, Giovanni, mas tem situações que eu vou ter que ir para o Código Civil, a gente já vai ver. Ponto 8, gente. Isso aqui é extremamente importante. Ah, Giovanni, estou vendo aí que a lei me favorece. Estou vendo aí que a lei é importante para mim. Você está lidando com o bem mais importante do seu filho, com o maior patrimônio que você está construindo, que é a educação do seu filho. Então, não tente legalizar ou não tente ser arrogante ao ponto de criar uma situação constrangedora. Tudo bem, você tem direitos, sim. A questão aqui é que a relação entre os pais e a escola é muito desequilibrada, porque a escola tem muito poder. E numa situação de exceção, é importante que a escola entenda a sua posição nessa relação diante dessa quarentena. Olha só, negocie, negocie. E aí, caso não haja consenso, caso haja arrogância, a prepotência ou a ilusão dessa escola de achar que Ah, não, olha, não vou te dar o documento. Olha, vou suspender seu filho. Olha, não vou reduzir a mensalidade. Não vamos entrar nem para essa questão da suspensão das aulas do seu filho. Mas vamos supor, por exemplo, que eles falem para você. Olha, não vamos diminuir a mensalidade, não. E aí nós falamos no último vídeo, e é bem clara essa situação, quando falamos no último vídeo sobre o aluguéis. Não foi isso? E lá nós usamos algumas fundamentações jurídicas e algumas teorias também de direito civil. Olha aí também, lá no vídeo quando falamos de aluguéis, nós falamos que rege, supletivamente, aquela relação, o código civil. Por quê? Porque a lei de locação não trata especificamente de um caso fortuito e de força maior ou de onerosidade excessiva. Então, caso você venha judicializar essa questão, você tem que utilizar basicamente alguns fundamentos jurídicos e teorias. Quais são eles, gente? Caso fortuito e de força maior, o direito fundamental à educação do seu filho. Isso está na Constituição, falamos que quando um direito está na Constituição, ele é facilmente judicializado. Teoria da imprevisão, porque ninguém previa isso, inclusive no próprio contrato, e teoria da onerosidade excessiva. Uma vez que, vamos lá naquele comentário, que eles não estão tendo despesas com água, com luz, com portaria, com limpeza, com materiais de limpeza, com materiais de higiene, há pontos aqui razoáveis para eles considerarem um desconto, sim. Certo? É importante, gente, esse ponto aqui é o último aqui, a gente vai ponderar algumas coisas aqui. Tente fazer de tudo para não perder o ano letivo do seu filho, porque a curto, médio e longo prazo, esse ano letivo vai fazer diferença. Giovanni, já estamos aí para três meses, possivelmente ficaremos até julho e agosto nessa situação. Como é que vai resolver, como se pretende resolver essa situação? Olha só, o ano letivo para escolas e universidades são de 200 dias de aula no ano letivo, ou 800 horas de aula no ano letivo. Então, 200 dias de aula ou 800 horas de aula. Horas de aula. A gente pode entender o seguinte, esse período de videoaulas... Desculpa, gente, está dando som, né? Esse período de videoaulas aí, isso pode ser considerado, sim, para horas de aula. Tá? Serão consideradas, sim, podem ser consideradas, sim, para fechar esse ano letivo aí. Ou, é... 200 dias de aula. Então, assim, possivelmente muitas escolas terão aulas aí até dezembro, né? Até véspera de Natal ali, possivelmente a gente ainda vai ter aulas para as crianças. Então, olha o sonho batendo. Ai, desculpa, viu? Mas vamos lá. Possivelmente terão ali, são 200 dias de aulas ou 800 horas de aulas. Eu acredito que essas videoaulas vão ser contadas como aulas, sim. E 200 dias, possivelmente a gente consiga bater ali no final de dezembro. Mas é importante, o foco aqui, gente, é não perder o ano letivo. Porque é um patrimônio. Esse é o maior patrimônio que você tem que proteger nesse momento. Tenha a sensibilidade de negociar com as escolas e donos de escolas. Por favor, tenham sensibilidade para que vocês também não tenham uma evasão, uma transferência de alunos muito grandes no final do ano letivo. Esse momento é importante para ajustar essas coisas. O que acontece? O Ministério da Justiça, pela Secretaria Nacional do Consumidor, publicou uma nota técnica. A nota técnica, se você colocar essa no YouTube depois, no Google, nota técnica 14 de 2020. Vocês vão encontrar essa nota técnica deles do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. E eu queria colocar alguns pontos aqui. Você sabe, assim, qual é a grande questão da sociedade, gente? A sociedade, o eleitor, o consumidor, ele não tem associações, eles não se encontram sempre. Diferentemente das associações de indústrias, de empresas, de escolas particulares. Então, essas conseguem construir um lobby, um lobby no bom sentido, de força, de fazer pressão política, para que as coisas saiam do jeito que eles querem. E a gente sabe aí isenções de imposto de renda, de outros tributos e tudo mais. Então, eles conseguem fazer esses lobbies. Por quê? Porque tem uma força ali, estão associados e conseguem fazer essa pressão. E com essa nota técnica, não foi diferente. Eles vão tentar utilizar essa nota técnica para te subjulgar. Olha, você está equivocado, eu não preciso dar desconto. Inclusive, a nota técnica do Ministério da Justiça, Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, emitiu essa nota técnica, número 14, e ela vai de encontro à posição da nossa escola. E eu queria colocar alguns pontinhos dessa nota técnica aqui para vocês, tá? Soluções. Olha, tem só eu falar dessa nota técnica, porque... Mas vamos lá, vamos falar dela. As soluções têm se baseado em dois fundamentos. Aqui está lá na nota técnica. Eles colocam assim, olha. Garantir a prestação de serviço, ainda que de forma alternativa. Por exemplo, as videoaulas e tudo mais. Quando for o caso, como primeira alternativa de solução. Aí a solução dos que eles colocam é o seguinte. Garantir ao consumidor que nos casos em que não houver outra possibilidade, seja feito cancelamento ou desconto do contrato com restituição parcial de todos os valores devidos. A gente sabe que isso aqui não tem como. Você não vai. Não perca, gente. Por favor, não perca o ano letivo do seu filho. Isso é muito importante, tá? E aí, eu vou lá para o ponto... Esse é ponto 1, tá? Lá da item 1, lá da nota técnica. Nota técnica, número 14 de 2020. Olha o ponto 2.12. Olha o que eles colocam. O primeiro fundamento vem do entendimento de que... Qual o primeiro fundamento, gente? É da prestação lá, tá? Se houver meios de efetuar a prestação de serviço com qualidade equivalente ou semelhante àquela contratada inicialmente. Essa é a melhor alternativa. Vamos lá, gente. Qual é a primeira alternativa que eles deram? Garantir a prestação de serviço, ainda que de forma alternativa. Qual é a forma alternativa que muitas escolas estão fazendo, gente? Dando aula no YouTube, dando aula no Facebook, dando aula em Google Classroom. Então, assim, a gente sabe que é muito ineficiente. Eu coloquei aqui um comentário no início do vídeo, da nossa live aqui. Que essas aulinhas, elas estão meio, sabe? Meio fajuta, vamos colocar assim. Não tem a qualidade de uma aula. Não tem a questão ali presencial de perguntar e tudo mais. Além do mais, as crianças não estão acostumadas a esse tipo de videoaula. Gente, hoje bateu o sono na segunda-feira, né? Não é por isso. Vocês estão com sono aí também, viu? Fiz o pagamento na minha academia, o adiantamento de um ano. E usei apenas dois meses. É isso daí. Você vai poder buscar, sim. Na defesa do consumidor, você vai ter que buscar o PROCON aí. Buscar essas... Essas aulas aí, tá? Ou, se foi cartão de crédito, você pode buscar até o cancelamento lá das próximas prestações por conta do coronavírus. Ou, se você já pagou tudo aí no dinheiro ou à vista no cartão, você pode buscar, sim, a devolução desse valor, com certeza. Mas vamos voltar aqui, gente. O que que eles falam aqui? Que essa questão da apreciação de serviço por aula, né? Videoaulas, por exemplo. Tem que ter o quê? Com qualidade equivalente ou semelhante àquela contratada inicialmente. Nunca vai ser. Então, aqui já é um ponto que dá brecha pra você negociar o desconto. Olha, a aula que você tá dando no YouTube pro meu filho, no Facebook pro meu filho, não tem a mesma qualidade de uma aula presencial. Certo? Então, já tem aqui um argumento suficiente, não é isso? E aí, se você for lá no ponto 2, ponto 13, olha só o que ele coloca. Aí que eu falei pra vocês a questão do lobby, olha. Nos dois casos, fica evidente que não é cabível redução de valores das mensalidades. Por isso que eu falei que eu tava com sono pra ler isso pra vocês. Por quê? Olha, deu sono mesmo. Então, olha só o que dá aqui. Dá até canseiro a ler isso, porque a gente sabe que isso não dá, gente. É brincadeira. Nos dois casos, fica evidente que não é cabível a redução de valores das mensalidades. Tá de brincadeira, né? Tá de brincadeira. Aí, no 2.4, eles já botam-se meio pequenininho. Assim, opta-se por um pagamento parcelado ao longo do semestre do ano. Usualmente, com periodicidade mensal. Então, ele deixa aberto aqui, ó. Assim, opta-se por um pagamento parcelado. Lógico que ele tá falando do contrato que você paga em parcelas mensais. Mas aqui já deixa claro que... Que o pagamento pode ter desconto. Olha, tanto é negociável que o próprio pagamento da escola é diferido no tempo de 12 meses. É dividido ali. Então, diante dessas circunstâncias, por que não poderá ser? E aí, quem não pegou aqui o início da nossa live, eu coloquei pra vocês aqui argumentos jurídicos suficientes. Olha, a gente já falou isso sobre esses temas aqui na live quando falamos de pagamento de aluguel. Que foi a última live. Vamos lá. Estamos falando aqui de um caso fortuito de força maior. Estamos falando aqui de um direito fundamental, que é o direito à educação, que está na Constituição e é facilmente judicializado. Estamos aqui colocando aqui, basicamente aqui, dois pontos pesados que dão respaldo jurídico pra você renegociar esses contratos ou pedir o desconto nessas parcelas. Que é o quê? A teoria da imprevisão e da onerosidade excessiva. Por que onerosidade excessiva, Giovanni? Porque você está pagando a mesma mensalidade, só que a escola não está tendo custo com água, com luz, com telefone, com materiais de limpeza, materiais de higiene, portaria. Então, ainda dispensaram um monte de gente, tá? Todas as escolas aí, muitas escolas dispensaram funcionários por conta disso e continuam recebendo as mensalidades. Então, diante dessas circunstâncias, pode sim. E aí, pra terminar, gente, eu queria lembrar aqueles pontos da Lei 9.709.870, de 99, que é a Lei de Renovação de Matrículas. Então, olha só. É proibido a suspensão de provas dos seus filhos por inadimplemento, certo? Não pode deixar de aplicar provas ou avaliações do seu filho por inadimplemento. Depois eu falei pra vocês o seguinte, que o desligamento do aluno por inadimplência só poderá ocorrer no final do ano letivo, ok? Certo? Ou no final do semestre letivo, no caso de faculdade, beleza? O outro ponto que eu passei pra vocês, que os estabelecimentos de ensino fundamental, olha só, os estabelecimentos, onde seu filho tá estudando, eles têm a obrigação legal. Meu filho, curso de odontologia e as aulas agora são práticas, mas a universidade reduziu 50% e está dando desconto. Eu acho que se está dando desconto 50% sim, mas será que essas aulas, ele não vai conseguir fazer essas aulas, e essas aulas deveriam ser práticas, e aí tem que avaliar essa situação. Mais um desconto de 50% dentro dessa realidade aqui já é razoável. A senhora só tem que ponderar com eles se essas aulas, videoaulas que ele está fazendo, se elas seriam consideradas ou levadas em consideração para cumprir essa grade de aulas práticas. É essa colocação aí que eu faço com a senhora. Então, olha só, são assegurados para todos os que estão... Giovanni, não deu, olha, vou levar meus filhos aí, vou continuar na escola particular, mas eu vou transferir, ou então eu quero transferir agora porque eu não quero ficar devendo a escola para um colégio público. Agora vai ser um pouco mais difícil, mas um pouco mais para frente. É assegurado, assegurado em estabelecimentos públicos, as matrículas dos alunos e os colégios. Bom dia, Giovanni, como ficam os cursos livres que estão com as aulas online? Posso expedir? Claro, é, é, então, aulas online. Pensa o seguinte, mesmo que você esteja tendo aulas online, há aí uma redução do custo deles com relação a pessoas, equipamento e tudo mais, porque não estão tendo aquela estrutura lá. Então, assim, eu acredito que você deveria pedir e deveria ponderar essa questão da teoria da imprevisão, da teoria do caso fortuito e de força maior e da universidade excessiva, porque você continua pagando tudo, completo, 100%, e eles lá reduziram o custo de pessoal, de material lá deles. Giovanni, mas as aulas são online, mas há ali centrais de atendimento, há professores para tirar dúvidas, tudo isso daí já deve ter sido reduzido nesse seu curso, tá? Então, voltando aqui, olha, se você precisar transferir seu filho para uma escola pública, o colégio particular não pode, não pode segurar os documentos, nem impedir que você transfira seu filho, mesmo você devendo, guarde isso, lei 9870, não pode, olha só, cobrança vexatória, gente, não pode, artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, tá? Aqui é uma relação de consumo, o consumidor será levado sempre em consideração dentro dessa relação, principalmente por ser relação de consumo, certo? Lembre-se, tente negociar, tente negociar, mesmo com todos esses argumentos que a gente ponderou aqui, não tente ser arrogante, não tente levar isso sempre para o modo, sabe? Porque às vezes acontece muito isso, eu lembro, que assim, olha, mas a lei fala isso, aquilo, aquilo outro, eu tenho direito, eu acho que você não precisa chegar assim, você pode, olha, a situação está delicada, a realidade está difícil, podemos, olha, há uma prática das escolas particulares de reduzir, eu queria saber qual o posicionamento da minha escola, a prestação está chegando aí, a mensalidade, eu queria um desconto aí de 30%, coloque dessa maneira, há grupos no YouTube das turmas, então dá para você ponderar e criar esse tipo de negociação, eu acredito, eu tenho certeza que a escola vai aceitar, e caso ela não aceite, você tem argumentos suficientes para judicializar essa questão, pega esse seu grupo da turma e judicializa a questão, pedindo a redução, por quê? Porque houve redução da luz, da água, do equipamento, do material de higiene, material de limpeza, portaria, verifica se eles mandaram profissionais embora, então tudo isso já são elementos suficientes para você buscar essa redução, esse desconto aí, de no mínimo aí 30%, né, vamos colocar assim, excelente, ah, obrigado Silvani, então assim, há argumentos para que você possa utilizar para negociar, eu acredito que assim, o razoável para você chegar ali é de 30%, mas a gente viu aqui, a nossa amiga, ela colocou que a faculdade deu desconto de 50%, então é razoável ponderar isso e buscar esse direito sim, que diante dessa realidade é um direito sim, é um direito sim, e coloquei aqui para vocês como essa questão do ano letivo, qual é o período de ano letivo, gente? 200 dias de aula ou 800 horas de aula, desde que sejam consideradas essas videoaulas, dá para a gente fechar o ano letivo dos nossos filhos, gente, e é muito importante, é o maior patrimônio que a gente tem, é fazer com que nossos filhos não percam esse ano letivo, ah, Giovana, a escola sabe disso também, vai ficar argumentando, dizendo que o maior patrimônio é o ano letivo dos nossos filhos, e que a gente não pode perder sim, mas dentro disso há todos esses argumentos que a gente colocou aqui, olha, mas se você não pagar, a gente não vai aplicar a prova do seu filho? Olha, você está cometendo uma ilegalidade aí, porque a lei 9870 proíbe isso do senhor, ah, mas eu não vou te dar os documentos de transferência do seu filho, olha, você está cometendo outra ilegalidade, só por aí você já ajuiza a ação e certamente já vai ganhar uma liminar no plantão judicial para manter seu filho na escola, ah, mas olha, chegar no final do ano eu não vou te dar os documentos, mais uma ilegalidade, ah, quando eles podem judicializar a questão? Depois dos três meses, olha, três meses sem você pagar eu posso suspender o contrato do seu filho, mentira, ilegalidade, ele vai continuar estudando e eles terão que judicializar a questão, por que isso tudo, Giovanni? Por que tanta coisa para o consumidor assim? Gente, direito fundamental é a educação, tá? Está na Constituição, então ele é extremamente protegido, a educação é extremamente protegida, está na Constituição, então não tem jeito, isso vai ser judicializado facilmente e cometendo essas arbitrariedades, ou melhor, essas ilegalidades, certamente a escola será penalizada por isso. Tente juntar os seus grupos de pais aí de YouTube, olha, de WhatsApp, né, que há bastante, eu acho que praticamente todas as turmas têm, até em colégios públicos têm isso, tente juntar isso daí e criar essa força, né, essa união para conseguir barganhar esse desconto aí, vimos aqui, né, eu coloquei para vocês que eu consegui 30%, mesmo sem pedir, a escola já ofereceu, então eu não consegui, foi colocado para mim e foi razoável, mas teve pessoas aqui que colocaram que conseguiram 50% de desconto. Nesse período, gente, de exceção, né, de crise sanitária, é importante buscar esses descontos aí para conseguir adequar a sua realidade, porque passaremos ainda por momentos difíceis, então é importante colocar isso. Olha, mas você falou que tinha uma questão para o colégio público, então lembra que eu falei para vocês aqui do ano letivo, para você também que estuda em colégio público, não perder o ano letivo, e você passa isso para os seus amigos, para os seus parentes. Olha, são 200 dias de aula e 800 horas de aula. Buscar com o colégio público se organizar direitinho, até com o colégio particular, viu, para que essas horas de aulas, de vídeo-aulas que seus filhos, que nossos filhos estão assistindo, possam ser consideradas como hora-aula. E aí no final do ano aí, gente, com certeza a gente vai estar acompanhando nossos filhos aí até final do ano, dezembro ali, 24 de dezembro, ainda vai ter aula, vai ter prova, e conseguiremos aí não perder esse ano letivo, que eu acho que é o maior patrimônio que a gente pode ter. Olha, espero ter esclarecido, estamos chegando aqui ao final da nossa live, quem tiver alguma pergunta aí para fazer, alguma colocação aí, eu estou à disposição aqui. Depois coloca aí nos comentários, eu também vou tentar responder dentro da medida do possível. A nossa missão aqui é essa, gente. Falamos aí em primeira mão do auxílio emergencial, demos aí toda a orientação, falamos aí dos contratos de aluguéis, falamos de toda a fundamentação relacionada a essa questão dos contratos de aluguéis, falamos aí das mensalidades escolares, a nossa intenção aqui é te dar essas informações para que você tente se acalmar aí e tente, da melhor maneira, planejar a sua vida nesse momento tão difícil que a humanidade está passando. Se vocês tiverem alguma dica ou queiram ver algum tema que é abordado pela gente nesse período de lives aí, por favor, dê a sua dica, seria importante para a gente, para a gente estar seguindo isso daí. Eu vou privilegiar sempre os temas colocados aqui pelos nossos inscritos, pelas pessoas que nos acompanham. Então é isso, terminamos aí, um grande abraço e até nossos próximos vídeos. Tchau! Ah, peraí, Rosângela. Meu filho está no terceiro ano de ensino fundamental municipal, como faço para entrar com essa ação? Você vai entrar com a ação somente se ele estiver sendo prejudicado. Se ele estiver sendo prejudicado, estiver sendo impedido de fazer prova, estiver com o colégio trancado, não tendo acesso aos conteúdos da escola, você pode entrar com uma ação sim. Você vai contratar um advogado, vai procurar o plantão judiciário, a defensoria pública e entrar com uma ação pedindo com base nessa lei especial que a gente falou, que é a Lei nº 9.780, e quais as defesas do consumidor e aquelas questões da onerosidade excessiva, do caso fortuito e de força maior. Justiça estadual, ou com o advogado, ou no plantão judicial, porque se trata de uma emergência. Giziane, obrigado, obrigado Giziane, tudo de bom para ti, viu? Gente, estamos aqui, olha, brigadão aí pela companhia de vocês nessa manhã. Desculpe errei o sono, mas é segunda-feira, ontem foi Páscoa, então a gente estava, ainda está acordando. Silvânia, contrato de trabalho, vou estudar esse tema e trago esse tema para vocês essa semana ainda, tá bom? Eu te prometo, me comprometo contigo de falar sobre essa questão aí dos contratos de trabalho, das demissões, como é que essas coisas vão acontecer. Eles falam que o conteúdo que estão mandando é só para ficarem sempre... Então, olha aí que a gente acabou de conversar, usa tudo que a gente conversou aqui para tratar isso daí. Tentar forçar com que eles considerem essas videoaulas como hora-aula, porque está demandando da gente. Às vezes, eu e minha esposa aqui ficamos o dia inteiro, mais ela, na verdade. Mas o dia inteiro, o dia inteiro, atrás de lista de exercícios, atividades, estão ocupando mais as crianças do que se estivessem na escola. Porque na escola, ficam ali naquele horário, fazem um exercício de casa e tudo mais. Só que mandam exercício o dia inteiro, mandaram exercício sábado, de madrugada, estão mandando exercício. Domingo, à noite, ali na hora do Fantástico, estão mandando material. Então, assim, estão publicando material. Então, assim, a demanda é toda hora, então isso tem que ser considerado, sim. Eu acho que é razoável que esse levante essa bandeira para se verificar se conseguimos aí chegar, né? A gente vai trabalhar isso aqui também, buscar essa questão com a escola das 800 horas-aulas. Porque se a gente ficar nos 200 anos letivos, se temos 365 dias, já passamos aí quase 3 meses, Já estamos terminando o quarto mês, 120 dias já foram. Então, teríamos 240, 240 mais ou menos. Então, olha aí, talvez tentar ponderar esses dias aí, porque podemos chegar ou às 800 horas-aulas, que eu acho que é muito mais viável, ou os 200 dias de aula, que aí iríamos com aula até 25, 31 de janeiro, com certeza. É isso aí, gente. Se vocês não conseguiram pegar alguma coisa, dá uma assistida aí de novo, para ver se a gente consegue tirar a sua dúvida. Eu acho que o ponto mais forte aqui é, depois dos 65 anos, posso acertar contribuições? Não. Não, Guilherme, não pode acertar. Não tem nada a ver aqui, é previdenciário, mas eu já te respondo isso daí. Tem um vídeo muito legal nosso aí, explicando isso tudo, tá? Também dizem que vão ter que estudar final de semana e feriados. Não sei se é verdade. É, Rosângela, eu acho que tem que considerar essas horas-aulas aí. Tudo bem, se tiver que estudar feriados e final de semana, tudo bem. Domingo não dá. Aí entra uma outra coisa. Ponderação, razoabilidade, são princípios constitucionais também. Não adianta a corrida de cavalo. Não adianta eles acharem que dando 24 horas, 7 dias por semana de aula, vão cumprir a grade. A questão é o aprendizado? Então, as vídeo-aulas também devem ser consideradas aí. Eu acho que as horas-aulas, essas colocações que a gente colocou aqui, isso tem que ser ponderado para cumprir a grade curricular, o ano letivo. O ano letivo é, alternativamente, qual é, gente? 200 dias de aula ou 800 horas aula no ano letivo. Então, tente conversar isso com a escola, com o grupo. Talvez passe esse vídeo lá para eles, para eles entenderem aqui e a gente ir conversando e ponderando. Olha, espero ter ajudado. Vamos continuar, viu? E, por favor, deem as suas dicas aí, a sua opinião, a sua... Como é que a gente pode dizer, gente? O que você gostaria de assistir aqui? Pronto. O que você gostaria de assistir aqui? A gente vai abordar esse tema juridicamente e trazer fundamentação aqui, tá bom? Muito obrigado, gente. Muito obrigado mesmo pela participação aí de todos. Um grande abraço e até nossos próximos vídeos. Agora, tchau, viu? Tchau, tchau.